Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um vídeo que já não faço há muito tempo, um vídeo de favoritos, portanto tenho aqui muitas coisas que quero partilhar com vocês de várias categorias diferentes. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, vamos começar com a maquilhagem e com o batom que eu estou a utilizar hoje, que é este batom aqui da NYX, que é o NYX Lingerie Push-Up. Eu tenho esta cor aqui que é a cor Push-Up e tenho também a cor Battime Flirt, que é muito parecida a esta, também é assim um nudo muito giro, mas eu diria que um bocadinho mais rosado. E eu adoro a fórmula destes batons porque, como podem ver, eles são super matte, dão assim um efeito ligeiro de plump nos lábios, assim de lábios um bocadinho mais volmosos. E, acima de tudo, são muito confortáveis de utilizar durante horas e horas, porque eles têm longa duração, não são batons como aqueles batons líquidos matte, ou seja, eles são de longa duração, mas eles saem, por exemplo, se vocês comerem uma comida mais gordurosa ou se beberem água, etc. Este batom sai, mas ao mesmo tempo não tem uma duração tão curta como a duração de um batom cremoso. Portanto, eu diria que a nível de duração é assim um intermédio. E o que eu mais gosto neles é que eles são muito confortáveis nos lábios e são super friendly de utilização de máscaras. Portanto, eu gosto muito de utilizar estes batons com máscara. Quando vou jantar ou assim, coloco a máscara com o batom por baixo e depois, quando retiro a máscara ainda tenho batom. Claro que borra um bocadinho a máscara, lá está, porque não são como batons líquidos matte que não sai, mas ao mesmo tempo tem um conforto de utilização que se calhar os batons líquidos matte não têm. Portanto, eu gosto muito desta fórmula e tenho utilizado muito estes dois que eu tenho. Continuando assim na temática de maquilhagem tenho adorado completamente esta base que é a Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Esta base aqui é assim super adorada aqui no YouTube. Enfim, toda assim a blogosfera eu diria que gosta muito desta base e eu muito recentemente descobri esta base comprei esta base pela primeira vez e experimentei e eu consigo perceber perfeitamente porque é que muitas pessoas gostam desta base porque ela é uma base de cobertura média a alta, sendo construível eu diria que numa primeira camada tem cobertura média mas a nível de utilização não pesa nada na pele e também deixa um efeito visualmente super natural na pele portanto, é uma base muito confortável de utilizar e para além disso também dura imenso tempo na pele portanto, é super adequada para eventos assim de muitas horas casamentos, batizados, etc. festas, portanto eu tenho gostado muito de utilizar esta base assim quando tenho um evento mais especial não é propriamente a minha base de dia a dia mas quando faço assim um look mais especial ultimamente tenho utilizado esta base e gosto muito para referência, se vocês quiserem a minha cor é 5.5 Ainda de maquilhagem, é um produto que eu experimentei também recentemente e tenho gostado muito de utilizar é este primer da NYX que é o NYX Marshmallow Primer ele é um primer bastante recente e o que eu mais gosto nele é a fórmula porque eu diria que ele é uma mistura entre um primer daqueles para disfarçar os poros que acabam por ter uma consistência um bocadinho mais espessa com um primer hidratante portanto, eu acho que ele fica ali o in between ele ao mesmo tempo que disfarça os poros e que ajuda a maquilhagem a durar mais tempo eu noto que ele também dá alguma hidratação à pele e deixa a pele assim mais luminosa, mais bonita portanto, tenho gostado muito de utilizar eu normalmente no dia a dia não uso primer todos os dias mas novamente, quando eu faço assim uma maquilhagem mais especial um evento, etc. gosto sempre de aplicar o primer e tenho gostado muito de utilizar este ultimamente e por último, da categoria de maquilhagem tenho gostado muito das pestanas pertiças da Ardell que são as Demi Whispies e em especial, tenho gostado muito destes kits que se vendem na Poli Cosmética que caem por compensar imenso eu até nem tirei o preço para vos mostrar que estes packs aqui trazem 5 pestanas pertiças e custam 19,50€ portanto, cada pestana fica a menos de 5€ fica a 4€ mais ou menos e portanto, eu acho que compensa muito porque estas pestanas vocês conseguem reutilizar muitas vezes porque elas como têm assim uma boa qualidade é fácil de reutilizá-las pelo menos 3 vezes e a nível de efeito também deixam assim uma pestana muito natural por acaso, não são as que eu estou a utilizar hoje hoje estou a experimentar umas que nunca tinha utilizado da Primark mas assim no fim de semana, quando vou jantar fora ou assim, eu gosto de aplicar pestanas pertiças e são estas aqui que eu tenho utilizado eu até estou a acabar agora um pack que é de 4 portanto, existem as individuais existem packs de 4 e existem packs de 5 o que compensa mais é este pack grande de 5 que foi este último que eu comprei quem gosta assim de pestana pertiça mais natural vai gostar muito de certeza destas agora, vamos passar para acessórios de beleza recentemente descobri isto que é das coisas mais úteis na minha vida que é basicamente uma lâmina elétrica isto compra-se no chinês e isto dá imenso jeito para tirar os pelos aqui entre as sobrancelhas para fazer o buce assim quando vocês não querem fazer com cera ou não têm tempo isto dá imenso jeito portanto, eu tenho utilizado muito é muito útil um dos produtos que eu também tenho adorado e utilizado assim, não de stop nos últimos meses são estas escovas aqui que eu descobri da Wet Brush Pro basicamente são escovas pensadas especialmente para vocês escovarem o cabelo quando está molhado portanto, eu sempre que tomo bem escovo o cabelo e normalmente nessas alturas é esta escova que eu utilizo neste momento eu até já tenho duas assim, uma mais para o ginásio etc e outra que fica aqui em casa e eu tenho gostado muito efetivamente eu noto diferença que não repuxa tanto o cabelo claro que cai sempre cabelo e até recentemente descobri que tinha alopécia portanto, é natural que me caia o cabelo mas eu noto que esta escova ajuda menos assim a repuxar o cabelo outro acessório de beleza que na realidade quem segue os meus vídeos já vai reconhecer que são estas molinhas aqui da Primark que eu mostrei num dos meus últimos vídeos de essenciais da Primark eu comprei para experimentar e eu tenho utilizado assim non-stop isto é um pack que traz 10 ganchos e custam 2,5€ que eu nem sequer retirei o preço portanto, está aqui super barato ah, e adicionalmente não só é útil para tirar o cabelo da frente como também o principal objetivo é não marcar o cabelo portanto, dá imenso jeito vão fazer maquilhagem ou quando fazem skincare e não querem estragar o cabelo por exemplo, de um dia para o outro é o ideal portanto, recomendo muito e por último de acessórios de beleza tenho amado completamente desde que recebi no Natal passado a Forel Luna Mini 2 portanto, na realidade isto não é assim uma descoberta muito recente eu já estou praticamente quase há um ano a utilizá-la eu acho que nota-se mais resultados mesmo a longo prazo e esta aqui, que é a Luna Mini 2 ela é uma escova de limpeza recarregável há umas mais baratas apilhas que eu, se não me engano, chamo-se a Luna Fofo esta aqui é especificamente para limpeza e tenho gostado muito estou super satisfeita e de skincare hoje só tenho aqui um produto que é este concentrado da Kiehl's que é o Midnight Recovery Concentrate e este concentrado, para além de ter um cheiro incrível eu acho que ele cheira bastante a lavanda o que eu gosto muito porque é um cheiro que acaba por ajudar a adormecer quando eu acordo, na noite a seguir a ter utilizado este concentrado é sério, eu fico com pele bebê a pele fica super, mas super suave eu a primeira vez que eu até utilizei uma amostra deste produto fiquei assim, chocada e utilizei a amostra durante imenso tempo até que me convenci a comprar mesmo o full size este tamanho aqui que eu tenho é o de 30ml e se não me engano também é um de 50ml é um produto que eu gosto muito é um bocadinho mais caro mas é sim, é muito, muito incrível o próximo produto é um produto de cabelo e é o único produto de cabelo que eu tenho aqui hoje que é este creme de pentear da Ultra Suave de ódio de abacate para cabelos muito secos ou frisados eu gosto imenso de utilizar este creme de pentear quando deixo o cabelo secar ao natural o cabelo ao natural tem caracóis e este creme de pentear aqui ajuda imenso a deixar os caracóis assim mais definidos e também tira imenso o frisco que é uma das coisas que eu mais gosto portanto, eu antes praticamente não utilizava o meu cabelo ao natural geralmente foi preciso perceber quais eram os produtos certos para eu gostar de me ver com o cabelo ao natural e sem dúvida que este é um dos produtos que eu descobri que faz toda a diferença portanto, se vocês também têm cabelo ondulado ou encaracolado e gostavam de descobrir um produto que ajudasse a definir os caracóis e que deixasse o cabelo sem frise experimentem este creme de pentear porque ele é assim mesmo muito bom um dos favoritos também, eu diria que do último ano porque eu já tenho este produto há algum tempo é este perfume aqui da Giorgio Armani que é o My Way eu desde que experimentei uma amostra deste perfume que eu fiquei viciada é um cheiro assim bem docinho, eu diria não sou a melhor pessoa para descrever cheiros mas eu diria que é um cheiro floral doce e é um cheiro assim bem intenso não é aquele floral que sai com muita facilidade é um perfume que dura bastantes horas e eu acho que perfume é aquela coisa que não se descreve ou se gosta ou não se gosta portanto, se vocês passarem por uma perfumaria experimentem este perfume que assim, se vocês tiverem um gosto parecido ao meu vocês vão amar completamente e por último, tinha que partilhar com vocês este livro que se chama Mude do Horário, Mude de Vida este livro totalmente que mudou a minha vida é um livro que explica qual deveria ser a nossa rotina ideal ou seja, quando é que devíamos fazer exercício quando é que devíamos comer e o porquê, ou seja, porque é que é melhor fazer por exemplo, exercício físico de manhã do que à hora de almoço ou ao final do dia quais é que são os benefícios para o nosso corpo e saúde de fazer uma determinada atividade a uma determinada hora e foi este livro que me fez passar a treinar de manhã e eu estou super contente a sério, é um nível de produtividade completamente diferente fisicamente sinto-me muito melhor e portanto, houve várias coisas, várias dicas que aprendi com este livro que fizeram toda a diferença uma das coisas que o livro explica é que o sono é uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa vida e que muitas das vezes nós não temos atenção ao nosso sono se temos um sono de qualidade se dormimos as horas certas e nem temos noção do que é que é ter um sono de qualidade outra coisa também muito engraçada deste livro é que para diferentes vertentes ou seja, para a prática de exercício físico para sono, para alimentação todos nós acabamos por ter um biotipo diferente todos nós acabamos por necessitar de coisas diferentes e o livro também aborda um pouco dessa diversidade e tudo de uma forma muito científica e muito fundamentada foi um livro que assim, eu li, adorei demorei um bocadinho a implementar algumas das coisas e acho que a rotina recomendada é um bocadinho irrealista pelo menos para o meu horário portanto aquilo que eu fiz foi tentar adaptar as várias dicas e conselhos que o livro dá à minha realidade e à minha rotina e todas aquelas dicas que eu acabei por implementar tiveram resultados e eu estou super contente com as mudanças que fiz e portanto estes foram os meus favoritos dos últimos tempos eu espero muito que vocês tenham gostado deixem-me também lá em baixo quais é que têm sido os vossos favoritos dos últimos tempos eu vou ter todo o gosto em saber e já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto deixem lá em baixo o vosso comentário subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e nós vemos no próximo vídeo um grande beijinho tchau